Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e você confere a partir de agora a segunda edição do Boletim TV Universo. Agentes comunitários realizam curso em São Gonçalo. Uma parceria entre o Núcleo de Educação Permanente em Saúde e a Fiocruz proporcionou aos agentes comunitários de saúde em São Gonçalo participarem do curso Educação Popular em Saúde. O objetivo é promover o diálogo entre a diversidade de saberes e valorizar a produção de conhecimento e a inserção dos profissionais no SUS. O evento foi realizado em um shopping no município. Os contribuintes com prioridade recebem hoje o crédito em conta da restituição do Imposto de Renda 2018 no total de R$ 4,728 bilhões. O dinheiro será depositado na conta indicada pelo contribuinte quando fez a declaração. Neste primeiro lote são quase 2,5 milhões de pessoas com prioridade. O lote pago hoje também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até semana que vem! Tchau!